Brasil das Gerais está de volta. Queria agradecer muito a participação do Marcelo Seabra e do Rodrigo Castro, que deram uma aula de cinema e de Oscar para a gente. Nesse bloco a gente recebe também a Verônica Magalhães Rosário, que é professora de musicoterapia da UFMG. Daqui a pouquinho ela vai explicar os benefícios dessa prática, que usa a música como um instrumento terapêutico. Porque agora o Bob Tostes vai contar tudo para a gente sobre o programa Cinema Songs, um clássico do rádio, agora na CDL-FM. Animado, Bob? Muito animado. Você sabe, descobri que Cinema Songs está fazendo 21 anos. Que sucesso, hein? Na maior idade, olha só. Que maravilha. Descobri agora, porque fui escrever a respeito para falar... Você nunca tinha feito as contas? Não, porque na verdade ele não começou a Cinema Songs. Ele começou na Rádio Confidência. Nossa parceira aqui. Exatamente. E chamava o Cinema e sua Música. Foi uma ideia de fazer uma pílula. Você, como apaixonado por música e por cinema, teve essa ideia de bolar esse programa. O Paulo Rogério Lagem, na época era presidente, me convidou e eu fazia na AM. Era um programa de cinema e um programa de música brasileira. E eu chamava o Cinema e sua Música. Falar um pouquinho de um filme e tocar a trilha. Daí, mudei de rádio, dois anos depois, fui, levei a pílula para Guarani FM. Lá ficou muitos anos. Não, lá ficou. Era a pílula. Começou com pílula. Pílula. Eram três pílulas. Um jazz, uma música brasileira e o cinema. Cinema Songs. Cinco vezes por semana. Aí o Daniel Albertini ou o Kiko Ferreira ou os dois falaram assim, vamos fazer, vamos criar um especial. Você já tem o material. A gente junta os cinco programas e faz um especial para domingo. Eu falei assim, isso não vai dar certo. E de fato, eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso. Eu ia querer fazer um programa de 60 minutos. Aí eu inverti o processo. Eu fiz o programa de 60 minutos e dele eu extraía as cinco pílulas. Porque o programa de 60 minutos era ilimitado. Eu podia falar só de uma coisa, eu podia falar de mil coisas. Eu podia falar sobre o ponto de vista do diretor, do ator, do compositor, do tempo. Você se revestelou, né, Bob? Tudo. Sem época. Anos 30, anos 40, anos 50, anos 60. Oscar desse ano. Cada semana você inventava um recorte. Inventava uma coisa, exatamente um olhar. E nunca vai acabar. E quem ama é prolixo, né? Quer tempo para falar do seu amor. Eu tenho até uma sessão no meu site que chama By The Way. Porque aí eu começo a falar uma coisa e vou mudando de assunto, By The Way, e vai mudando. E aí no fim você volta para aquele primeiro assunto. E você fazia com tanto prazer, né? Eu lembro da época que a gente trabalhou junto lá na Guarani. Você me ajudou várias vezes. Como que você falava, Patrícia, eu passo domingo preparando o programa, escrevendo o programa. E outros dias. Sem achar ruim, assim. E outros dias. Porque você não consegue. Você começa a fazer. Você fazia em casa domingo. Porque durante a semana, às vezes, não dava tempo com o seu dia a dia lá na rádio. Não, na rádio eu não fazia. Eu fazia em casa. Porque você começa a pesquisar e vai mudando. E outra coisa. E você esquece onde você está, mas acaba que tudo vai entrar no programa. Eu estava comentando com o Marcelo aqui antes. Que era tão bom fazer o programa, como ainda é. E que eu acho que sou o meu ouvinte mais influenciado. Porque eu falo dos filmes e depois eu vou buscar o filme para assistir de novo. Você fica empolgado. Eu esqueci. Eu esqueci qual é esse filme. Uma vez um ouvinte me escreveu um negócio. Tive várias manifestações, assim, tocantes. Duas especiais. Uma, o ouvinte virou e falou assim. Eu não sabia que eu ia poder ver um filme na rádio. Ah, que lindo. Eu procuro a trilha certa, de preferência, a original, para fundo do texto que eu estou falando. E os cortes todos. E sabe, tudo não é põe para tocar e deixa até o fim. Mil cortes. Não é um trabalho danado. O outro caso. E esse até há um tempo atrás, eu não podia contar porque eu ficava emocionado. Eu recebi um telefone de uma senhora. Ela virou para mim e falou assim. Bob, eu estou no hospital. Tenho uma doença terminal. A única alegria que eu ainda tenho é ouvir o seu programa. Olha só. Eu vou deixar. Eu tenho um livro de cinema que eu gostaria de deixar para você. Ela te telefonou? Ela me telefonou. Eu fiquei embasbacado, muito tocado. Até hoje, quando eu lembro disso. Mas isso é uma resposta tão maravilhosa para o trabalho. Tocou a alma de alguém, né? Você tocar alguém. Tocou a alma. Você ter o privilégio e a chance de fazer isso é uma benção. Que maravilha. E aí, com o fim da Guarani, você ficou... A gente ficou meio órfão, né? Todos nós órfãos do Cinema Song. Você fez na internet, sim, durante um tempo. Um bom tempo aí com o Daniel. E ontem... E aí, como é que surgiu esse convite? Conta para a gente. Esse convite, na verdade, já tinha surgido há mais tempo, mas não estava desenvolvendo. Até que há uns três semanas, a coisa engatou. Então, é novo. É novo. É, começamos ontem. Não, mas eu falo assim, o convite surgiu e duas semanas depois você já começou? Três semanas depois? Rápido assim? É, porque já tinha tido muita conversa. E já tinha preparado alguma coisa, assim, ou não? Estou sempre preparando, né? Na verdade, eu demoro muito também, porque no meio do caminho eu vou encontrando outras coisas e estou guardando. E vou fazendo pasta. Mas a ideia é fazer tudo diferente do que você fez, assim? Ou reeditar alguns programas? A ideia é tudo. Do seu portfólio aí, de sua bagagem. Sim, porque eu tenho muita coisa guardada. Eu tenho entrevistas, depoimentos interessantes, até de pessoas que não estão mais aqui, né? José Wilker, Paulo Otrano. E eu abordo muito, eu acho que a parte que é o mais importante, não sei, é a parte atemporal do cinema. É você falar daqueles filmes. É você falar daqueles filmes. Da emoção. Que hoje está difícil de falar. Sabe? Lembrar o Oscar daqui a dez anos. Você vai lembrar o filme desse ano, o filme do ano passado, daqui a dez anos. Mas você lembra de O Vento Levou, você lembra de Casa Blanca, você lembra de Poder do Chefão, você lembra de Beach Castery. E aí? E músicas que marcaram a história também. E as músicas também, que tem histórias interessantíssimas. Tem músicas que superaram os filmes também. Que dão explicação para o filme. Eu vi um meme hoje, engraçado, na internet. Era assim, não lembro as palavras exatas. Mas eu falava, estou precisando que alguém coloque música na história da minha vida para eu entender o que está acontecendo. É verdade. A música do filme ensina, né? Porque ela complementa. Ela conduz você a entender. Exatamente. Você pega a psicose, troca a música, é outra mensagem. E outra coisa, você está com a emoção contida ali assistindo o filme. Na hora que a música começa a tocar, você deixa sair. Não é? A gente chora, você ri. A música tem esse poder de tocar. A música tem vários papéis no filme. A de reforçar, a de antecipar o que vai acontecer. A de reforçar. Ou a de acompanhar, simplesmente. Ou, de repente, o silêncio também, que às vezes é pesado. O silêncio comunica muito. É. E como é que foi a estreia ontem? Como é que foi a repercussão, Bob? Ué, assim... Dia de Oscar. Pois é. Eu aproveitei um pouco da conversa do Oscar, né? Então, assim, recebi muitas mensagens e tal. E as pessoas me dando boas-vindas e desejam sucesso. E os ouvintes muito felizes aí com a volta do programa? Espero que sim. Eu espero que sim. Eu estou. Espero que eles estejam. E eles precisam estar. Dá uma palinha aí pra gente como é que você abre o programa, com aquela voz de veludo. Nossa. Eu queria mostrar um trechinho aqui. Dá pra você fazer? Um trechinho, assim, que sua marca é registrada? Cinema Songz. Cinema. Vai lá. Não me lembro, mas é porque eu gravo essa introdução. Mas eu digo, os filmes que você perdeu, os filmes que você perdeu e não podia. Então, vamos lembrar os filmes que você não se esquece e aqueles que perdeu e não podia. Cinema Songz. Que legal. Agora, Verônica, musicoterapeuta, também fã de cinema, pelo que eu estou vendo aqui. E a música, além dessa função que a gente está conversando aqui no cinema, tão importante, tem uma outra ferramenta maravilhosa no tratamento de várias questões, de vários casos. Conta pra gente, então, um pouquinho sobre a musicoterapia. A musicoterapia é a minha paixão. Está cheio de apaixonados aqui hoje, né? Não, a música é um instrumento que mexe com o ser humano em todos os seus aspectos. Ela envolve a motricidade, ela envolve a espiritualidade, ela envolve a emoção, a sociabilização, ela envolve a cognição. Então, ela integra todas as nossas dimensões humanas em uma única atividade, que é o fazer música. Fazer música sozinho ou fazer música com o outro. Uma atividade tão poderosa, que está em todas as culturas, que é talvez mais antiga, até que o próprio homem, ela tem um poder muito grande. E esse poder, se ele for utilizado de uma forma sistemática, dentro de um processo de intervenção, onde existe um conhecimento que vai delinear esse processo, ela pode levar a transformações extraordinárias. em todos esses âmbitos que eu falei, tanto no cognitivo, quanto no emocional, no social, quanto no motor. Mas a música, ela pode trabalhar de diferentes formas aí, né? Tem a música com esse efeito terapêutico, talvez o caso dessa senhora que te ligou, Bob, do hospital, falando que era o que dava sentido ali, aquele final de vida dela. Tem a música que a gente usa para relaxar, quando está estressado, chega em casa, escuta uma música clássica, uma música que gosta, né? Que te ajuda a virar a chave ali, mudar de um estado mal-humorado, para ficar bem-humorado, né? A música tem esse poder realmente. E a música, como fio condutor realmente do processo, né? Do processo de cura, de tratamento, que é o caso da musicoterapia. Então, eu queria que você explicasse justamente essa diferença melhor aí para a gente. Ah, você já está sabendo bem. É, eu estudei. Sim, são três formas principais da música atuar no ser humano, com efeito terapêutico. O primeiro efeito terapêutico é esse que você descreveu. A pessoa sozinha, ouvindo música, a relação dela com a música, que pode alterar o humor, pode ajudar ela a ter mais energia numa tarefa e tantas coisas, né? Tem a música na terapia, quando qualquer terapeuta, um fisioterapeuta, um psicólogo, algum terapeuta ocupacional, qualquer um, pega a música e transforma ela num recurso ali naquela atividade. E tem a musicoterapia, que todo o processo, ele é feito através da música. Então, é um processo completo, que tem início, meio, fim, tem objetivos muito claros, tem um planejamento. Mas em que casos? Você sabe onde você quer chegar. Que ela pode ser usada? Que processos são esses? Qualquer coisa que você imaginar. Em qualquer coisa que você imaginar. Vamos falar dos projetos, por exemplo, que a gente tem na UFMG para ilustrar. Porque qualquer coisa que você imaginar, a musicoterapia pode atuar. São três grandes ramos, educacional, clínico e social. A gente tem projeto lá com crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, com autismo, com deficiência física, com esclerose tuberosa. A gente tem com adultos, pessoas adultas que cognitivamente estão preservadas, mas que tem muitos outros problemas derivados da esclerose múltipla. A gente tem trabalhos na saúde mental, a gente tem trabalhos com a geriatria, com casas de idosos. A gente tem trabalhos sociais com pessoas que estão em casa, em abrigo. A gente vai começar agora um projeto de extensão com mulheres vítimas de violência doméstica. Olha só. Então, ela pode ser usada de diversas formas. A musicoterapia, ela é a utilização da música em terapia, num processo. Mas esses processos são muito variados. Mas, por exemplo, vamos lá para a parte prática. Você chegou lá para uma sessão. Você começa com uma música tocando, você coloca uma música no som, como é que é? A gente, geralmente no Brasil, a gente costuma trabalhar mais com a musicoterapia interativa. Então, você faz a música. Você leva um instrumento. Leva um instrumento, leva outros instrumentos, o paciente também faz música. Mas, esse não é a única forma de fazer musicoterapia. Existem outras também. Mas, no Brasil, o mais utilizado é isso, que o paciente também faz música. Às vezes, a gente acha que para fazer música, a gente precisa estudar muitos anos. Na realidade, para fazer a música ocidental erudita, a gente realmente vai precisar fazer muitos anos. Mas, a musicalidade é parte do ser humano. Qualquer pessoa é capaz de fazer música. E, nesse processo de fazer música, vão sendo tratadas todas essas questões? Isso, você vai trabalhar com esses objetivos. Por exemplo, o meu trabalho de pesquisa, de doutorado, é com atenção. Então, quando eu planejo a minha atenção e os meus exercícios, eles são todos exercícios que vão mobilizar a atenção. E a pessoa não percebe, né? Ela está ali se divertindo com o prazer, né, Bob? A importância de fazer o que gosta. Você falou da sociabilização. É impressionante isso. Você sabe que a minha irmã estava fazendo psicologia e eu tinha uns 17 anos. E ela me aplicou um teste. E, Rochar, na época, uma coisa assim. E, anos depois, ela me falou assim, Roberto, se não fosse a música, eu não sei onde você estaria. Porque eu temi pelo seu futuro. Você não foi bem do teste? Não sei. Até hoje ela não me diz. Mas a música chegou, me salvou e me fez sociabilizar. E toda a sua vida girou sempre em torno da música. Impressionante. Tendo música, eu sou comunicativo. Agora, uma amiga, eu tinha uma amiga que dizia o seguinte, tem a música que eleva o espírito e tem a que te põe para baixo. Quer dizer, a música pode fazer um efeito negativo? Pode, sim. Por isso que tem esse efeito com muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Como? Inclusive, existem patologias, por exemplo, a epilepsia musicogênica, que a pessoa tem uma convulsão ouvindo música. É provocada por um tipo de... É provocada pela música. É epilepsia musicogênica que ela chama. Então, precisa saber o que você está fazendo. Até porque a música, ela suscita emoções, ela suscita recordações. Sim. Se você vai trabalhar com uma pessoa e você não sabe usar aquela ferramenta muito bem, você não estudou, não sabe como usar as técnicas, você vai suscitar coisas que você não vai dar conta. Você vai abrir um negócio ali e não vai se entender. É possível você definir ou explicar para a gente que tipo de música que causaria isso? Isso é o que todo mundo quer. Depende de pessoa para pessoa. Todo mundo quer uma pílula. Fala, vou usar essa música para poder... Não digo assim um nome de um homem, mas assim... É porque ela sempre depende do ouvinte. Ela depende das experiências que aquela pessoa viveu. Às vezes uma música que te... Sei lá, te traz um sentimento bom na outra pessoa, traz um sentimento negativo. A psicologia da música, ela estuda como é que os sons, eles afetam as pessoas, né? Se você ver as músicas... Eu estava ouvindo ele tocando e estava reparando. As músicas de alegria, elas têm mais estacatos, elas são mais rápidas, elas têm um ritmo mais marcado. As músicas que têm um apelo emocional maior, ele dedilha, ele canta de uma forma mais lenta. Então a psicologia da música, ela estuda esses elementos da música. O Claudio pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, né, Claudio? Até que você também tem formação como musicoterapeuta, né? Não formação, né? Mas é uma experiência prática, né? Eu formei em filosofia, na UFMG, em licenciatura. E durante o meu curso de filosofia, eu fazia muitas matérias na música, sabe? E aí você fez, então, um curso de extensão em musicoterapia. Eu fiz um curso de extensão lá, de musicoterapia. E nessa época, eu já trabalhava em escolas com crianças, com musicalização infantil. E também trabalhava na caixa de geriatria, com idosos. E foi incrível, assim, perceber a importância que a música tem para, digamos assim, né, para o público que parecem distintos e não são, sabe? Eu notei que a experiência da memória, né, a força que a música tinha para a memória no idoso, para ele relembrar, né, para ele se sentir motivado e vivo, né, ao contar uma história que uma música pode buscar dele. Isso, na criança, já é aquela página em branco, né, que a gente vai registrando através das canções, fazendo com que a música reforce a memória da criança. A memória para o quê? Para o aprendizado, sabe? Abre janelas, assim, portas e caminhos para matemática, né, para disciplinas, assim, onde o raciocínio, a música, acaba sendo esse estímulo para o raciocínio. Então, eu trabalhei 20 anos com idosos, né, com músico-terapeuta funcional ali, prático, mas como um cantor amigo disposto ali a ter vovós e vovôs, assim, na minha vida, sabe, para esse estímulo mesmo, sabe? Pegando a minha experiência de sala de aula com criança e levando para eles. E com criança, o contrário, aquela doçura dos idosos, eu, com eles, reaprendi a sentar no chão, a olhar nos olhos e respeitá-los, sabe? Então, foi uma troca muito linda. Que bacana, né, Daniela? Então, realmente, é um instrumento infinito, né, com infinitas possibilidades aí. Com certeza. E a gente vê essa transformação. Você falou da experiência que você teve, da senhora que te ligou, né? Eu tenho uma colega que ela fazia trabalho de musicoterapia com o senhor idoso. Era um trabalho de musicoterapia paliativa, porque ele já estava nos cuidados terminais. E ele, quando ele viu que estava chegando o último momento dele, ele pede para chamá-la. E ele pede para chamá-la para cantar com ela. E ele canta e morre logo em seguida. Por isso. A despedida dele é feita pela música. Mas que forma boa de morrer, né? Ela cantando. Ele quis a colhida nesse momento, né? Imagina. Porque ela era uma jovem estagiária. Imagina, né? Isso realmente, para ela, foi uma experiência fortíssima. Mas todos nós, que éramos estudantes juntos, nós ficamos marcados e sensibilizados por esse evento, porque foi muito grandioso, né? Não, e é muito especial, né? A forma como ele escolheu partir. Agora, o que eu queria que você comentasse para a gente, antes de terminar o bloco, é porque tudo isso que a gente está falando aqui é cientificamente comprovado, né? Eu estava lendo que a música atua numa parte do cérebro que promove essa conexão entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Isso é o corpo caloso. Conta um pouquinho para a gente aí como é que isso funciona. A música, ela é fantástica. Tem alguns neurocientistas que falam que, para entender o cérebro, você põe música, que você vai entender como ele funciona, porque ela ativa várias regiões do nosso cérebro. Ela não só ativa várias regiões do nosso cérebro, como ela as integra, por causa disso que você falou, do corpo caloso, que é essa estrutura que fica no meio do nosso cérebro, que faz a ligação entre os dois hemisférios. Tanto é que, se você pegar e fizer uma ressonância magnética entre um músico e um não músico, você vai ver que existe um tamanho bem distinto no corpo caloso. Você deve ter um corpo caloso grande, então, hein? Claudio também. Que bom, que bom. É um cérebro mais integrado, porque ele... Razão e emoção, a gente pode dizer assim? É, a gente tem esse costume de colocar o cérebro direito como mais emocional e esquerdo como mais matemático, mas ela mexe nos dois lados e ela tem questões que, por exemplo, o ritmo, ele é predominantemente do lado esquerdo, mas ele também tem aspectos rítmicos que são do lado direito. Então, ela faz... ela mexe com os dois ao mesmo tempo. Isso vai integrando, conectando esse cérebro e ajudando em outras questões da vida, né? Ó, outro dia eu estava lendo um livro de um pesquisador canadense e ele até fala que ele fica meio chateado quando o povo fala que tem que estudar música porque é melhor matemática. Porque ele fala, eu queria ver se fosse o contrário. Se alguém ia falar, eu tenho que estudar matemática, mas ia ficar melhor em música. Então, ele fica meio ofendido com isso. Mas que, quando a gente estuda música, a gente desenvolve habilidades em outras áreas e isso é fato. E, para a gente encerrar, qualquer pessoa pode fazer a musicoterapia? Até quem, por exemplo, tem vontade de fazer uma análise ou uma terapia convencional, pode buscar a musicoterapia como opção? A musicoterapia. A musicoterapia, ela não é psicologia, né? Mas ela tem um trabalho também psicoterapêutico em algumas linhas. Que você vai trabalhar também com suas emoções, com conflitos. Autoconhecimento. A musicoterapia é autoconhecimento, ela pode mediar isso. Eu já fui paciente de musicoterapia e é muito, muito bom. Ah, que bom. Então, recomenda, né? Recomendo. Ô, Cláudio, vamos encerrar o bloco, então, com mais uma música. Se você quiser também tocar alguma coisa aí dos seus tempos de musicoterapeuta, fica à vontade. Poxa, mas tão bacana o que a Verônica está contando aí para a gente, que a música, ela é realmente, né, é tão importante, né, na vida de todos, que eu fiz uma descoberta, já sou músico há mais de 20 anos e compositor, mas há cinco anos eu fiz uma descoberta que mudou realmente o rumo da minha vida e a forma de eu sentir a música. Foi quando eu descobri o que eu estou fazendo aqui, por que é que há tanta música em mim como compositor e a resposta disso foi quando eu percebi que eu podia, com a música, ajudar as pessoas, sabe? Pegando esse lado terapêutico da música e levando a quem precisa, sabe? Pessoas que às vezes estão com problemas, né, eu frequento realmente, assim, alguns lugares que as pessoas vão buscando tratamento e eu levo a música para ajudar nesse tratamento das pessoas. Ali eu vi um sentido para a minha vida, ou seja, eu acabei aprendendo algo muito grandioso que eu quero levar para o resto da minha vida. A missão mesmo, né? Então, vamos lá. Mais uma do espetáculo Exatamente Ela é uma gigante Ela é maior do que três elefantes Ela é uma pesada Não sente frio na água gelada É a baleia 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 Ela se alimenta de criu Ela aparece na costa do Brasil Ela mora no fundo do mar Mas vai à superfície para respirar É a baleia 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 Ela é uma gigante Ela é maior do que três elefantes Ela é da pesada Não sente frio na água gelada É a baleia 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 Amém.